Direto para o Cruzeiro Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Boa noite, boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. Cruzeiro treinando na toca, terminada mais uma atividade. São dois dias agora para o Enderson Moreira montar esse time que vai retomar o ano. Tem a estreia do Enderson domingo, 11 horas da manhã. Há pouco teve mais uma live do presidente Sérgio Santos Rodrigues. E o Cruzeiro, ontem, trouxemos o Rodrigo Moreira, superintendente de inovação e digital do Cruzeiro. E ele falava sobre a produção de conteúdo exclusivo. Já começou a valer essa venda de ingresso virtual. É no site toconsaudade.cruzeiro.com.br. R$ 9,90 é o preço cheio. O sócio tem desconto. Quem é sócio pode logar com o e-mail e também com o CPF como senha. Quem não é sócio faz o cadastro e compra. Cruzeiro anunciando uma atração muito grande para este jogo. Antes terá live com música. Depois tem o pré-jogo. Torcedor tendo acesso ao ônibus, à chegada no Mineirão. Depois tem o pós-jogo também. Então, o clube inovando nesta questão. Toconsaudade.cruzeiro.com.br Para quem quiser comprar ingresso e ajudar o clube também neste momento. Por falar em momento, o momento hoje tem ainda o angulo no Cruzeiro. Ele fica, pelo menos, até a próxima segunda-feira. O Cruzeiro segue em contato. Aliás, deixa eu trazer aqui na turma do bate-bola. O Sérgio Santos Rodrigues falando sobre isso. Daqui a pouco quero ouvir o Léo Figueiredo. O Cruzeiro ainda não desistiu. E o Sérgio Santos Rodrigues, ele explicou essa situação do angulo. O pedido do Palmeiras para o atleta voltar. Vamos ouvir. Essa questão é muito boa para a gente poder falar. Porque, primeiro, eu queria chamar a atenção em algumas coisas. Primeiro, bomba. A palavra bomba existe para quem não tem planejamento. Então, é muito importante, antes de se soltar qualquer coisa, principalmente quem tem responsabilidade de informação, é muito importante se informar melhor das coisas que acontecem. Para uma gestão igual a nossa, por que não existe bomba? Porque a gente tem planejamento. É óbvio que a gente conhece todos os processos que o Cruzeiro sofre, sobretudo os processos que envolvem tributos municipais, estaduais e federais. Então, nada surpreende a gente, porque quando você tem planejamento, você tem preparação, enfim, você está pronto para qualquer coisa que possa acontecer. Só entristece a diretoria, como eu já falei várias vezes, a gente tem um ótimo relacionamento com a imprensa, é que notícias sejam divulgadas sem que o clube seja procurado para poder explicar isso. Porque a gente recebeu muita consulta, conselheiros, até patrocinadores preocupados. Nossa, mas isso aí vai acabar e tal, vai ser um problema muito grande para o Cruzeiro. Fiquem tranquilos, não é, porque, repito, nós temos planejamento. Isso que é o mais importante. Então, essa aqui é a forma oficial do Cruzeiro se comunicar. As notas oficiais que são soltadas pela nossa brilhante assessoria de imprensa é a forma oficial de se comunicar. Então, não vamos criar pânico onde não existe, quando a gente ainda não tiver se manifestado. Esse caso específico que saiu, a única coisa que me lamenta, é um caso que origem, é um imposto de renda retido na fonte que se fala de um período entre janeiro e fevereiro de 2019. Ou seja, a gestão que estava aqui se apropriou desse imposto e não deu a destinação devida que seria o pagamento. Realmente, houve um erro muito grande aí, tanto que, o que a gente já conversou e quero agradecer mais uma vez o nosso advogado João Paulo Almeida Mello, o que houve ali é que a gente vai tentar, a partir de agora, culpar quem fez isso. E quem fez, nós sabemos nome e sobrenome. Quem estava aqui em fevereiro e março de 2019, a gente já falou que vai ser implacável com esse pessoal, continuaremos sempre assim. Então, a gente entende que isso, inclusive, configura crime de apropriação indébita. A gente vai oficiar o Ministério Público Federal para que abra um processo criminal contra essas pessoas que lesaram o Cruzeiro duplamente, né? Primeiro, porque foi isso que aconteceu. Eles retiveram esse dinheiro, mas não deram a destinação correta. No caso específico, o Cruzeiro ainda não foi citado no referido o processo. Então, só quando a gente for citado, haverá prazo para recurso. E há uma possibilidade, sempre em caso tributário, porque a pandemia impossibilita. A gente já fez um contato com o João Paulo, com o doutor Flávio Bozon, nosso superintendente jurídico. A gente vai à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, buscar, sentar e parcelar e conversar sobre todos esses débitos. Eu não nego, a hora nenhuma, o modelo que a gente tem como paradigma, que a gente tem no Flamengo. E conto muito essa história do Bandeira, ele relata 500 vezes na foto dele. Foi a PGFN, assentou, até contou que na época não era comum isso, um clube de futebol, procurar o fisco para dizer eu vou te pagar, mas dentro da minha necessidade. A gente quis fazer isso, só não fizemos por causa da pandemia. Mas vamos assentar, vamos resolver. Torcida, não precisa criar pânico. Qualquer notícia dessas que saíram, vocês têm certeza absoluta. O nosso jurídico está super antenado a tudo que está acontecendo. O que soltarem para vocês como bomba, para nós não tem novidade nenhuma. Já está dentro do nosso planejamento. A única coisa que me deixa triste desse processo é porque eles retiveram esse dinheiro, não pagaram os impostos, mas no fim das contas, quando a gente vê o ex-vice-presidente do Cruzeiro, o ex-diretor-geral, que eu não sei o que ele dirigia, porque nada fez nos problemas de gestão, o salário deles nunca atrasou. A remuneração deles nunca atrasou. Eles saíram do Cruzeiro com toda a sua remuneração em dia. Mas a gente teve elenco com salário atrasado, teve imposto, não pago. E é isso que me chateia. Até nesse ritmo que eu falo para vocês novamente. Seremos implacáveis, confiamos no trabalho da polícia. Mais que isso, fizemos agora a contratação do grande Marcelo Jucá, advogado de renome de direito esportivo, mestre doutorando na área, ex-presidente do TJD do Rio. Isso foi noticiado de forma muito positiva no Rio de Janeiro, porque o Marcelo é uma pessoa muito conhecida no âmbito nacional. O Marcelo vai dar um parecer para a gente, no último caso, que a gente está tentando um bloqueio de bens e dinheiros dirigentes, e vai nos ajudar nessa caçada a essas pessoas que causaram o mal para o Cruzeiro. Então, em suma, não fiquem preocupados. Para nós, tem planejamento. Não se preocupem com bombas que saem de madrugada na rede social. Trabalho não se faz em rede social. Trabalho se faz dentro da sede do Cruzeiro, com muita competência, com os advogados que a gente tem, com os escritórios que a gente tem. Não aceitem pânico de rede social. Confiem na diretoria e no nosso trabalho, como a gente tem feito desde o primeiro dia. São 53 dias de gestão que a gente trabalha dia e noite em prol do bem do Cruzeiro, e vai dar tranquilidade para você, torcedor. Então, não se preocupe com isso. E podem ter certeza, vamos atrás de todo mundo que lesou o Cruzeiro. Muito bem. Essa fala do Sérgio Santos Rodrigues, falando sobre dívidas com a União, o Cruzeiro recebeu, aliás, vai receber, vai ser notificado ainda, sobre uma destas dívidas com a União, no valor de mais de 7 milhões de reais. O clube, ele pode recorrer. E o Sérgio Santos Rodrigues falou que, se precisar, vai até a Procuradoria Geral, porque o Cruzeiro tem uma dívida muito alta, aquela questão de parcelamento, e por isso o clube deve ir até Brasília, caso seja necessário. Eu até antecipei aí, chamei essa fala do Sérgio Santos Rodrigues, mas vamos no assunto futebol novamente, porque ele falou sobre a situação do Angulo, o contrato que foi feito, e o Cruzeiro tentando ainda a permanência do jogador, que treinou normalmente hoje e vai para o jogo domingo. Vamos ouvir. É, isso aí respondendo, a gente teve a oportunidade de soltar uma nota ontem, tenho certeza que foi um contrato feito em boa fé, por quem estava aqui, eu vi até uma entrevista, uma mensagem do Carlos Ferreira, que estava aqui, e é o que todo mundo viu, foi um contrato que foi feito, e que, de fato, não imaginando o que poderia acontecer depois, mas acabou se concordando com que o Angulo fosse requisitado num prazo de 48 horas para poder voltar ao Palmeiras, se assim o Palmeiras quisesse. Não é a vontade do Cruzeiro, obviamente, inclusive, até deixando claro que foi um pedido da Comissão Técnica e nosso, o Angulo, até segunda-feira ele está no Cruzeiro, então ele está à disposição da Comissão Técnica para jogar no domingo, se foi o caso. Claro que a gente ainda não desistiu, estamos fazendo algumas tratativas, para ver se é possível que ele fique, tenha adaptado bem o elenco, com uma pessoa muito querida, e eu mesmo tive com ele aqui hoje, já falamos para o empresário dele, o atleta até manifesta essa vontade de ficar, porque já está aqui há dois meses, enfim, então vamos torcer para que isso dê certo, mas infelizmente são questões contratuais que cabem a nós, então somente cumprir, então realmente sai da nossa alçada, além dessa negociação que nós estamos tentando aqui. Muito bem, está aí então o presidente Sérgio Santos Rodrigues, no canal do Cruzeiro, tem todos os detalhes desta transmissão de hoje. O Angulo treinou, vai para o jogo, e como o Emanuel Carneiro falou na manchete, pode ser estreia, e se ele ficar uma continuidade, estreia despedida, podem ser várias coisas, nesta situação do Angulo, o Cruzeiro vai tentar até o último momento, Palmeiras tem muito jogador para lado de campo, para o ataque, e a ideia é tentar convencer o Lucha, o professor Lucha, não é fácil, não está fácil, tem uma vontade do atleta de permanecer, do staff, do jogador entender que aqui seria importante para o crescimento do Angulo, mas o Palmeiras, até agora, segue irredutível com esta questão. Para fechar, amanhã, o Cruzeiro começa a concentração, os testes de Covid também serão feitos, para o jogo de domingo às 11 da manhã, contra o RT, e nesta live, o presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele confirmou mais um patrocínio, a Premium Saúde, contrato até o final de 2023, vai estampar a marca no ombro, abaixo, aliás, acho que fala clavícula, torcedor vai ver na internet aí onde que fica, Premium Saúde, contrato até o final de 2023, é mais um patrocinador do Cruzeiro, 6h51, está tudo dito, Emanuel Carneiro.